Hoje nós vamos falar em ambientes especiais dentro desse mar profundo, dentro da planície abissal. E aqui então nós vamos tratar hoje dos corais de águas frias, de ambientes quimiosintéticos que compreendem as fontes hidrotermais, as resudações frias e as carcaças de animais. E vamos também ver quais são as teorias atuais sobre a dispersão das espécies no mar profundo, já que a extensão é de muitas dezenas e centenas de quilômetros. Como é que as espécies fazem para poder se dispersar no ambiente com tão pouca energia e tão difícil, faz-se comparando ao ambiente mais raso. Então vamos falar primeiro sobre os corais de água fria. Primeiro é estranho a gente pensar que existe coral em águas profundas, já que coral, quando eu falei para vocês, são organismos que necessitam de águas claras, de luz para fazer fotossíntese, as suas algas, as suas oxantelas fazerem fotossíntese. Então essa aparente contradição acontece porque o mar profundo funciona na base da quimiosíntese. Então a luz, que é o fator principal da existência de organismos fotossintetizantes, para poder produzir material orgânico, no mar profundo, essa fonte de energia é modificada, ela é trocada pela quimiosíntese. Então não há mais necessidade da luz. É por isso que esses organismos, então, puderam se adaptar a essas condições de mar profundo. Foi visto, a primeira vez que se estudou esses animais, foi porque eles eram coletados com arrastos. Quando vinha alguma coisa, algum material de profundidades maiores, vinham amostras desses organismos. Então eles viram que existia coral, só que é tão grande a quantidade que no baiquete, ou seja, naquela fauna acompanhante de dados de pesca, chegou a se pegar cinco toneladas de esqueletos de corais. Então esses corais, eles vivem em aglomerações, formando recifes, e esses recifes podem chegar a vários metros, a várias dezenas de metros, até quilômetros de extensão nessa planície abissal. Então, primeiramente, são corais azooxantelados, ou seja, eles não têm azooxantela, a alga fotossintetizante, claro, nas suas células. Então eles vão trocar essa simbiose por bactérias quimiosintetizantes. E aí eles têm, então, a sua produção de energia baseado na quimiosíntese de bactérias. Então vocês estão vendo que são corais, grande parte deles esbranquiçado, né? Mas pode haver também uma cor amarelo, amarelado, ou então vermelho, né? E existe também corais no Brasil. No Brasil existe, na Costa Leste, cerca de 56 espécies que foram relatadas. As principais espécies brasileiras são a Lofélia pertusa e a Solenosmia variabilis, que vocês podem ver aqui. Existe também uma grande importância no Brasil para esse tipo de coral. Se a gente pensar que nas costas brasileiras o coral verdadeiro, ele está mais restrito à zona de abróleos, onde se florescem os bancos com maior diversidade, né? Comparando os corais chantelados de zonas rasas com os azôs chantelados de zonas profundas do Brasil, se vê que a proporção de diversidade de um para o outro é cerca de quatro vezes maior nas grandes profundidades. Então, nós temos 15 espécies de corais de zonas rasas endêmicas do Brasil e 56 espécies endêmicas na região de mar profundo, né? Então, se vocês verem a importância disso, a razão que no Brasil é de um para quatro, um raso para quatro espécies profundas, no mundo isso vai de um para um, uma espécie rasa para uma espécie profunda. Então, vocês veem a importância desses corais de mar profundo dentro dos recifes, dos corais da costa brasileira. Então, os corais brasileiros são muito mais diversos na profundidade do que na zona rasa. Bom, agora nós vamos tratar dos ambientes redutores. Então, os ambientes redutores são como que locais de alta produção orgânica, alta produção de biomassa, de organismos e de diversidade. Então, esse grande, esse importante local de produção é porque a produção primária vai ser exercida pelas bactérias que vão produzir matéria orgânica em grande quantidade. Então, vai ser substituído o papel das algas autotróficas que existem nas zonas rasas, vai ser substituído por essas bactérias quimiosintetizantes no mar profundo. E qual é a fonte de energia, então, nesse mar profundo? Nós estamos falando em mar profundo, que é a parte do oceano que está mais em contato com a crosta terrestre, né? Local de vulcanismo, de formação de rochas, infusão, e fissuras nesse assoalho oceânico, por onde sai água quente, água aquecida com muita, com grande quantidade de minerais dissolvidos. E sulfetos de hidrogênio e metano, que são produzidos em grande quantidade e vão ser aproveitados por bactérias adaptadas a utilizar esse material como meio de produção de matéria orgânica. Então, essas bactérias são tanto de vida livre, né? Aproveitando, crescendo em cima de substratos no mar profundo, ou simbiontes, fazendo simbiose com outros organismos, né? A mesma coisa que as ochantelas funcionavam associadas ao coral, essas algas simbiontes vão se associar a diversos organismos, bivalves, equinodermos, uma série de organismos, e vão, então, produzir matéria orgânica para eles, né? Com isso, no mar profundo, vai ocorrer, nesses pontos, uma alta produção de biomassa. O que, aparentemente, é uma contradição quando a gente pensa que o mar profundo é um lugar com deficiência de comida, né? Porque todo alimento que vem, ele cai da superfície e vai sendo consumido ao longo da coluna d'água. Mas essas fontes pontuais de alimento, elas existem e elas possuem uma alta produção de massa, de organismos, de densidade de organismos, né? Então, elas são chamadas comunidades quimiosintetizantes, porque elas funcionam no princípio do aproveitamento do sulfeto de hidrogênio e do gás metano para sintetizar a matéria orgânica, as proteínas. Então, onde são encontradas esse tipo de comunidades? Nas fontes hidrotermais, ou no inglês conhecido como termalventes, que você já deve ter lido. Os ventes são traduzidos em português por fontes. E exudações frias, que na realidade esse frio não quer dizer que a água é fria, tá? A água é quente, só que ela é menos quente. Vocês vão ver que o princípio de formação é diferente das fontes hidrotermais. Mas a água continua sendo quente. E as carcaças de baleia. Baleia porque a baleia é o maior organismo que vai parar no fundo do mar. Então, foi possível acompanhar o que acontece com a decomposição de uma carcaça de baleia. Pode ser golfinho, pode ser outros organismos também. Mas só que a baleia é mais estudada porque ela tem uma grande massa que vai ser consumida ao longo de alguns anos. Então, é possível acompanhar a zonação de vida que vai aparecendo numa carcaça de baleia a partir do momento que ela cai nesse assoalho oceânico. Então, esses ambientes, eles são especiais no mar profundo porque eles vão ser, eles vão possuir um amplo suprimento de alimento muito contrário daquilo que está no entorno. E eles vão possuir também organismos muito diferentes do entorno porque são organismos que têm alta taxa metabólica. Eles estão submetidos a uma temperatura muito mais alta que do entorno e eles, então, têm um crescimento rápido. Então, são comunidades contrastantes em relação àquelas que a gente estudou na aula passada, aquelas que vivem na planície abissal. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as fontes hidrotermais. Vocês estão vendo nesse mapinha aqui, em que tem América do Sul, América do Norte, Austrália, África, Europa e o continente Antártico. E aqui é a delimitação das placas, das placas continentais, que carregam os continentes em cima delas. E vocês estão vendo aqui, a leste da América do Sul, a placa dos Galápagos, onde está a ilha Galápagos. E foi nessa placa aqui de Galápagos que foi descoberta em 1977 pela primeira vez, uma fonte hidrotermal. Ou seja, por fissura na placa oceânica, no fundo do mar, se viu que saía gases. E esses gases permitiam, saiam através de dutos. Estão vendo aqui? Isso aqui como se fosse a planície oceânica. Aqui, o fundo, uma fissura que se abre. E esses gases que vêm do magma, de rocha derretida, fusão de rocha, vai saindo, vai saindo para fora da fissura e vai se depositando. A hora que encontra, esse material tem temperatura de fusão, desses metais, desses minerais. Ou seja, uma temperatura que vai por volta de 400 graus centígrados. E quando encontra água fria, que tem em torno de 1 a 4 graus centígrados no entorno, ele vai fazer essa fumaça. Reações químicas vão ocorrer na presença do oxigênio externo e se forma então essa fumaça, que nada mais é do que a precipitação dos metais. E essa precipitação vai ocorrendo e vai então acontecendo um depósito rochoso que vai crescendo à medida que isso vai acontecendo. Então se formam chaminés sobre o assoalho oceânico, cujo centro é a lava que está vindo então do interior da Terra. Então é como se fosse um vulcão, só que em vez dele formar uma cratera, ele explode aqui em cima e na hora que ele encontra água fria, de temperatura baixa e muito oxigênio, ocorrem as reações químicas e a precipitação, então formando essa chaminés. Então agora vocês imaginem um lugar que é muito quente, e no entorno tem cerca de 300 graus Celsius, então é muito quente, nada consegue viver em 300 graus. Mas vocês estão olhando aqui, olha, um desenho de uma chaminé, saindo então aquele vapor que eu falei para vocês, que é a reação química que está ocorrendo, de metais e minerais saídos do centro da Terra, e caindo então, formando as chaminés e saindo então para a superfície, caindo, se depositando nesse assoalho oceânico do entorno. E o que vocês estão vendo aqui também, são muitos organismos que vivem associados a essa chaminé. Então na chaminé não existe muita vida porque a água é muito quente, mas à medida que se vai saindo dessa temperatura mais alta, se vai chegando na parte basal e no entorno da chaminé, vocês estão vendo que a quantidade de organismos, inclusive que vem se alimentar, como peixes, caranguejos, que vem se alimentar aqui, é muito alta. Então o que acontece é que esses pontos são chamados de hot spots, é daí que vem o famoso hot spot. Os pontos quentes, são pontos quentes, de temperatura muito alta, mas que tem uma modificação intensa, muito importante em relação ao entorno. Então é como se fosse um oásis de vida no meio daquele oceano desértico. E então esses falhamentos permitem com que se formem essas fontes que vão ocorrendo a determinados passos do oceano. Onde é muito frequente são nas cadeias mesoceânicas. Então no meio do oceano Atlântico existe uma cadeia mesoceânica, aqui está em conto das placas, e essas placas então da América do Sul e daqui da África, elas vão ter pontos de saída, de fratura e de saída desse material do fundo, formando então uma grande quantidade de chaminés. Essas chaminés duram um determinado tempo. Isso aí vai acontecendo e geralmente é em torno de uma década, um pouco mais que isso. Então dentro desse período essa vida aparece aqui desde o início da formação e vocês vão ver que os organismos que conseguem viver aí são organismos especiais em relação àqueles que vivem no entorno e muito diferenciados. Então aqui está um esquema para que vocês entendam. Saindo então a água aquecida, essa água aquecida então vai sair pela chaminé, vai modificar toda a água, aqui na saída a água está por volta de 350 graus, e essa fumaça que sai, essa reação química que acontece, ela é escura quando a temperatura é maior que 300 graus. e ela se torna uma fumaça clara, as chaminés que vocês nem estão vendo aqui, porque a fumaça é clara, quando essa temperatura para as reações químicas é mais baixa, é por volta de 200 graus. Então a diferença entre a fumaça branca e a fumaça escura é a temperatura e o grau de fusão e de reação química que acontece com esses minerais que estão saindo. Se vocês imaginarem também que isso vai cair não só na base da chaminé, mas em toda essa área do entorno, esse material, esse metano vai estar depositado sobre o fundo. Verdade? Esses metais, metano, sulfito, sulfetos, vão estar aqui sobre o fundo. Então a área no entorno de uma chaminé, ela é habitada por uma quantidade muito grande de organismos, que vocês estão vendo aqui, caranguejos, móveis, que se locomovem nessa área. E esses animais especiais, que são poliquetas, que eram antes considerados vermes vestimentífera, que é um outro grupo. Os livros antigos ainda vão trazer assim. Outras vezes foram classificados como pogonófora. Mas hoje se viu que são anélida, anelídeos. Parente dos nossos poliquetas, que vocês têm triado na aula prática. Só que eles são gigantes. Tudo que tem aqui é grande. Vocês vão ver, já vão mostrar a figura. Então a escala de desenvolvimento é muito alta. Porque a temperatura, quando ela vai se misturando com a água, com aquela água fria do entorno, ela vai fazendo um gradiente térmico, que sai do muito quente, inabitável, aqui nessas paredes, até o que é suportado por esses organismos. E existe entre eles uma diferença, uma capacidade de suportar, de ter suas reações biológicas, baseadas na temperatura. Tem animais que a gente vai ver que vai aguentar muito mais uma variação do que outros. Mas todos eles estão submetidos a uma temperatura muito mais alta, que vai até 20 graus centígrados. Então de 80 a 20 graus centígrados é a faixa de temperatura dentro desses ambientes. Então, essa comunidade, vocês estão vendo aqui uma foto de uma fonte, e a quantidade de organismos que estão crescendo no seu entorno. E essa diversidade é baixa. São poucas espécies que conseguem viver nesse ambiente tão específico. Mas o número, a biomassa, é muito alta. Então a quantidade que consegue crescer é muito grande porque tem muito alimento. Para vocês terem ideia, a densidade é tão alta que pode chegar a 3 mil vezes maior do que a densidade da planície abissal do entorno. Então, realmente, aqui, o alimento vem através dessa matéria-prima que sai das chaminés, que é o metano e o sulfeto. Bom, então, esses organismos são grandes, eu falei para você. Quanto que é grande, professora? É grande, variando da espécie, de 30 a 40 centímetros a 1 metro e meio, 2 metros de altura. O principal organismo que acontece nas fontes hidrotermais, mais característico de todos, é a rifitia. A rifitia é uma anélida que antes era considerada vestimentífera, depois pogonófora, mas que viram que é uma anélida, tem o corpo segmentado. E eles vivem nesses tubos fixados no assoalho oceânico, na base, naquele material resultante do metal que se depositou e do metano e tudo que se depositou. Então, forma um assoalho endurecido e, preso a esse assoalho, esses animais crescem. Eles têm um tubo, então, pergamináceo, no qual eles vivem dentro, fixos, e tem também, muito conspicuamente, muito característicamente, essa coroa na parte bucal, na boca. Em vez de ter os tentáculos soltos, esses tentáculos são fechados e formam, então, essa coroa vermelha. Por que essa pluma é vermelha? Ela é vermelha porque ela tem sangue. Então, esses animais têm no sangue a hemoglobina. Hemoglobina, que tem o pigmento vermelho, a rubina, por isso a cor vermelha. E, como a epitélio é muito transparente, esse sangue circula e fica, então, aparente essa cor nos animais. Vocês vão ver que esse mecanismo também vai existir em outros organismos tubícolas anélidas, também dessas áreas e das fontes frias. Mas, esse tecido aqui vai acontecer a troca, a entrada de nitrogênio e de oxigênio para o organismo. Esses organismos, eles têm uma taxa de crescimento muito grande. Olha como é rápido o crescimento. Eles crescem, eles atingem um metro e meio em dois anos. Então, crescer um metro e meio em dois anos é um absurdo, é uma taxa enorme, uma taxa metabólica muito alta. E o que acontece para esses animais crescerem tanto e tão rapidamente, além da temperatura alta, é que eles vivem simbiose com as bactérias. Então, esse animal, a riftia, tem dentro do corpo vesículas em que armazenam bactérias. Essas bactérias são quimiosintetizantes. Elas precisam desse material que entra via coroa aqui na coroa pluma da riftia e passa, então, para o sangue e vai ser distribuído pelo corpo. Esse animal não tem boca e esse animal, então, não tem tubo digestivo. É através da difusão pelos tecidos corporais que essas bolsas cheias de bactérias vão se alimentar do que é coletado dos minerais e nutrientes que é trocado nesse tecido da pluma, com o sangue, com a hemoglobina. Então, passando para o sangue, vai ser distribuído para as bactérias. Elas vão utilizar esse material orgânico, especialmente o nitrogênio, que é muito importante para o metabolismo dessas espécies, além do sulfeto. e vão, então, produzir matéria orgânica, proteína, aminoácidos organizados na forma de proteína que vão ser absorvidos pelo animal. Então, como ele não tem tubo digestivo, ele não tem como trabalhar a matéria orgânica, ele não tem como digerir nada, ele já pega a comida pronta, ele já pega a proteína e o aminoácido que passa diretamente para a sua circulação. E, assim, o animal se alimenta muito facilmente, em grande quantidade e muito rapidamente. Então, o que acontece? Como a temperatura é alta, então, acontecem essas altas taxas de crescimento. Para vocês terem ideia da quantidade de bactérias que tem nessas bolsas dentro da riftia, essas bactérias podem ser metade do peso corporal do organismo. E, se ele tem um metro e meio, pelo menos, um metro e meio, dois metros, vocês imaginem o peso desse animal e metade disso é o peso das bactérias. Então, são bilhões de bactérias que habitam o corpo desse animal, vivendo, então, em simbiose. Se é fácil a gente entender que as bactérias pegam essa matéria orgânica, esses nutrientes, e convertem esses nutrientes em matéria orgânica, através da quimiosíntese, o que acontece com os animais? Qual vai ser o papel dos animais nessa simbiose? Simplesmente, eles vão ser os concentradores de nutrientes das bactérias. A riftia é capaz de tirar nitrogênio do entorno e concentrar dentro do seu corpo, dentro da sua corrente sanguínea. Então, a concentração de nitrogênio dentro da riftia é até 100 vezes maior em relação ao nitrogênio que está dissolvido na água do entorno. Então, esses animais são concentradores, eles conseguem absorver esses nutrientes que estão dissolvidos, que a bactéria não consegue, e aí, então, passa através da sua circulação para as bactérias, que aí sim vão aproveitar o nitrogênio, vão sintetizar as proteínas que vão ser repassadas para o animal. Então, é esse processo que eu estou explicando para vocês que vai valer para toda a quimiosíntese que vai ocorrer com esses animais de todos esses ambientes especiais quimiosintéticos. Outro organismo que ocorre muito, vocês viram naquele desenho, são os caranguejos. Eles são brancos, estão vendo? A cor dele é cor real e aqui vocês estão vendo a densidade desses caranguejos no entorno de uma fonte hidrotermal. Então, a quantidade são milhões de animais que vivem associados à fonte. E, geralmente, como eles são móveis, eles são os primeiros organismos que conseguem colonizar uma fonte. Então, vocês lembrem, é caranguejo, decápoda, tem larva. Larva, que vocês vão ver que vão ser muito importantes na hora que for feita a colonização de uma outra fonte. Então, quando uma fonte morre, outra fonte aparece, mais longe ou mais perto, mas aparece, porque é uma zona de vulcanismo intenso, de fissuras sempre estão ocorrendo. Então, esses animais são os primeiros que conseguem, através de suas larvas, colonizar as novas fontes que vão se originando. Essa espécie, ela não tem dentro dela simbionte. Por quê? Porque ela é um predador. Ela é ativa. Então, ela consegue andar e procurar organismos para se alimentar. Então, de quem que eles vão se alimentar? Das riftia, eles vão se alimentar de larvas que estão se fixando, organismos pequenos, eles vão se alimentar das ostras, mexilhões, de todos os organismos pequenos peixes, tudo que tiver matéria orgânica em decomposição que tiver sobre o fundo, por isso eles são tão abundantes. Música 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 Música